Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno. Começa agora o Boletim Tempo desta sexta-feira. Na Aleã, nossos repórteres acompanham a última sessão antes do recesso parlamentar. É pra lá que a gente vai ao vivo falar com a repórter Samara. Bom dia, Samara. Como é que está a movimentação por aí? Bom dia, Gabriela. Bom dia pra você que acompanha o Boletim Tempo. Olha, a movimentação aqui está totalmente intensa. Os funcionários estão ameaçando invadir a Assembleia Legislativa do Estado ou até mesmo parar a Avenida Mário Ipiranga. Muitos funcionários da área da saúde, segurança, educação. Nós conversamos ainda agora com o policial militar. Ele disse que está tentando tirar algumas pessoas daqui dessa área porque a laje da Assembleia Legislativa não pode aguentar tanto peso. Conversei também com algumas pessoas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Na Secretaria de Assistência Social, eles disseram que há cinco anos não recebem o reajuste e eles não vão aceitar que isso seja feito aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Eles estão totalmente revoltados porque o governo, de acordo com eles, o governo alugou vans e trouxeram pessoas de comunidades para ocupar os lugares aqui na Assembleia Legislativa do Estado justamente para esses funcionários não entrarem. Obrigada, Samara. A gente viu aí o pessoal da categoria da Segurança e Educação. Claro, você continua acompanhando aí durante a nossa programação como é que está esse movimento por lá. E lojistas apostam nas datas comemorativas para esse segundo semestre. Eles alegam prejuízos até agora. O comércio de Manaus teve vendas abaixo do esperado. Para a Federação Amazonense do Comércio, os principais segmentos registraram queda nas vendas. A mais tradicional data de compras, o Dia das Mães, decepcionou. Chuvas excessivas, estacionamento, aumento do preço dos combustíveis e o desemprego foram fatores que contribuíram para o tombo do comércio. Hoje o consumidor está mais seletivo, está mais exigente, está mais preocupado e isso é fator positivo. Mas, acima de tudo, isso está provocando mudanças na estrutura comercial da nossa cidade. Segundo a Federação do Comércio, uma movimentação maior foi registrada nos shoppings da cidade. Muitos dos produtos que são comercializados nesses centros de compras também são vendidos no centro da capital. Uma movimentação além do normal também foi registrada nos shoppings que estão localizados nos bairros da capital. Os lojistas estão otimistas, pois o segundo semestre é sempre melhor que o primeiro. O Natal é a data mais importante, mas nós temos o Dia das Mães no primeiro semestre e depois, no segundo semestre, nós temos tradicionalmente o terceiro lugar nessa escala de valores, o Dia da Criança, que também é muito significativo e injeta muita movimentação do ponto de vista comercial. Outro setor que apresentou queda no faturamento foi a piscicultura. Nós tivemos uma retração em torno de uns 20%. A economia parece que está a primeira parada, né? E não é só no setor alimentício, acho que é o geral, né? O peixe comercializado em Manaus hoje vem de Rondônia e Roraima. Apenas 20% são de viveiros amazonenses. Isso deixa o produto mais caro para o consumidor final. Mas Luiz acredita numa melhora na economia até o fim do ano. Se entrar mais dinheiro na economia para circular, o pessoal vai se alimentar melhor, né? Se alimentando melhor, eles vão comer mais peixe, né? O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, avalia os cenários para este semestre. A nossa expectativa e a nossa perspectiva para este ano, pelo que aconteceu no primeiro semestre, nós acreditamos que vai ser um ano positivo para nós. Motoristas de aplicativo protestaram contra o alto preço do combustível nesta quinta-feira. O repórter Valdir Adriano acompanhou e tem os detalhes. Quando o assunto é combustível, a resposta é unânime. Está achando muito caro o valor do litro do combustível? Com certeza, eu acho que poderia ser bem mais baixo, né? É, consideração do valor, está realmente muito alto. Por causa disso, mais uma vez os motoristas de aplicativos pararam a avenida de Joma Batista, no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Eles tomaram conta de duas das três faixas da via em protesto. O resultado disso foi um trânsito caótico aos que voltavam para casa. O Ministério Público alertou que é ilegal esse aumento. Quer dizer, a falta da baixa do combustível já acumulou mais de 19% e os postos só baixaram 5% até o momento. Então nós estamos dando essa força para o Ministério Público, o estadual, o municipal e também o PROCON. A estagnação do valor elevado no litro da gasolina tem feito com que muitos motoristas de aplicativo abandonassem a profissão. Há uma queda de, no mínimo, no mínimo de R$ 150,00 por semana a menos no nosso bolso. Isso eu diria no motorista que roda diariamente. Então, R$ 150,00 a menos no bolso do motorista por aplicativo. Isso é o que está incidindo no nosso bolso. Caso o valor do combustível não tenha nenhuma redução até a semana que vem, uma nova manifestação deve acontecer. A categoria luta para tentar diminuir o valor do litro da gasolina em até 20%. Se for levado em consideração o pedido dos motoristas e do Ministério Público, o preço do litro poderia chegar a R$ 3,75. Uma realidade bem diferente daquela encontrada hoje nos postos. Não, 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 não! Duas toneladas de tambaqui de manejo vão ser vendidos em Manaus neste sábado A iniciativa gera renda para famílias ribeirinhas Luiz Rodrigues conta pra gente É isso mesmo, esses peixes são da área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá Na região do Médio Solimões E os tambaquis serão vendidos de forma diferenciada Isso por conta da variedade de tamanho Mas o quilo vai custar 14 reais. Essa é uma ação desenvolvida em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável, que dá a oportunidade da população manauara comprar os peixes diretamente com os produtores, sem interferência de atravessadores ou distribuidores. E a comercialização vai acontecer na sede da FAES neste sábado. Eu volto com você ao estúdio. São 10 horas e 8 minutos no próximo bloco. Amanhã é dia de conscientização ao TDAH. Conheça mais sobre o assunto no próximo bloco. A gente volta já.